Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Segundo informações, na tarde desta terça-feira, o Sr. Jorge Luiz Lopes perdeu seus documentos próximo à padaria Navegantes. Se você encontrar os documentos, entre em contato com a Lagoa TV através do WhatsApp 9930 3734. Legenda por Sônia Ruberti